Música Bom pessoal, a primeira dica para se comprar um carro seminovo é interessante que a gente verifique a condição externa do carro. Música Observe primeiro, a gente vê o alinhamento entre o paralama e o para-choque. Esse alinhamento tem que estar bem retinho aqui, a gente tem que observar também o alinhamento desse paralama aqui com a porta. Essa distância aqui interna me diz que sofreu algum impacto frontal. Com relação a parte traseira, essa peça também tem que estar alinhada com a porta traseira. Essa porta, ela tem que fechar com uma certa facilidade. Precisa verificar também a questão do fechamento da tampa de mala. Esse alinhamento aqui é fundamental. Música A segunda dica para ser analisada é a questão do funcionamento do motor. Primeiramente, eu preciso analisar a marcha lenta do motor. Estou vendo que o motor é um motor silencioso. É um motor que você pode escutar ele na marcha lenta, que não tem ruído nenhum. E para se analisar com mais detalhe, eu preciso simplesmente acelerar um pouquinho. Música E ver que tem uma aceleração constante, que dentro da aceleração não tem nenhuma falha de funcionamento. Ainda falando de motor, a gente tem que ficar atento aos vazamentos de óleo de motor. Nos vazamentos, eles aparecem na parte frontal aqui, na parte superior do motor. Porém, a gente tem que observar também alguns reservatórios, como o reservatório de água, o reservatório de freio, o reservatório da direção hidráulica, que também trabalha com o funcionamento adequado do motor. Música Tem um carro com um 2015 com a quilometragem de 23.260. Então, é um carro pouco rodado, aparentemente bem conservado. Caracteriza ser um carro semi-novo. Ainda falando de quilometragem, comparando a quilometragem com o pneu, a gente pode identificar com o seguinte, é um carro que nunca trocou pneu, o pneu é próprio, é original de fábrica, é um carro com pneu no estado de conservação legal. Música Outra dica muito importante, que você jamais deve esquecer, é os itens de segurança. Você tem que ter um macaco, né, para levantar um macaco, de preferência no estado de conservação bom. Você tem que observar o elemento fundamental, né, para um estado de emergência, no caso de estourar um pneu, o estepe. Música Precisamos também verificar, nessas dicas, as luzes, né, farol de neblina, luz alta, luz baixa, luz de alerta, que são luzes importantes. Na parte traseira, verificar lateral, verificar pisca, luz de ré e o freio, o estope, que é chamado luz de freio, para ver se realmente está queimado ou não. Música Para finalizar, é interessante que você leve uma pessoa de sua confiança, um mecânico, ou alguém de sua confiança também que conheça de carro. Então, é interessante dar uma volta no carro com esse mecânico e a gente vai verificar, andando com o carro, quanto ao alinhamento desse carro na pista. A outra dica que eu estou rodando é verificar ruído. Ruído do amortecedor, ruído do próprio motor também. Eu tenho que verificar a troca de marcha, se é uma troca de marcha mais suave, se a embreagem não está trepidando, se não está sem força. Então, são variáveis que a gente verifica para identificar se realmente esse carro está em perfeito estado de conservação, finalizando aí a compra com sucesso. Música É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado com as dicas e boa compra do seu carro semidouro. Música